Agora é hora de brincar, cacete. Vai mostrar aquele? Vamos, vamos dar aquele? Oi, olá. Oi gente, eu não falei pra você, mas no mapa da África eu vi uma propaganda da NET. Eita. É, um logo multissíssimo parecido, se não o próprio da NET. Ô louco. Eita porra. E tava escrito NET. Por isso que as DLC vão ser gratuitas. Por isso que o jogo tava crachando no início. Tem. Meu adesivo é mais legal. Ai, Odrins, na moral, seus agachamentos tão em dia, hein garoto. Começou já, mas tô minimizado. Tá falando do meu clutch aí, mano? Os agachamentos tão em dia, hein. Ah, sério? Que boboa, né? Fique fora do meu caminho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. É, eu falei, tem simmetro. Patife, é que você tá indo, Patife? Eu tô tentando achar uma brechinha aqui pra mandar. Aqui, achei, 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 achei. Ai, tô sendo isolado pela main, velho. Bora. A DIVA tá em cima, a DIVA tá em cima. Peraí, Patife, peraí, Patife. Tô indo com você. A DIVA tá atrás e em cima, entendeu? Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vai, 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 vai. Ih, peraí que eles deram a volta, peraí. Vamos mais. A morte se aproxima. Bora. 1, 2, 3 e... Foi! Caralho, a dificuldade aqui é muito baixa, mano. Ah, ela usou esse negocinho aqui. Mata geral, mata geral. Ai, que mina chata. Ai, caralho, toque, 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 toque. Apaga, afaga, afaga. Mata ela, mata ela, mata ela, Patife. Matei, matei, matei. Matei alguém, vamos. Boa, levamos tudo. Boa, Damiane, caralho. Dá um beijo aqui, vem cá. Vai em cima, Widow em cima. Widow em cima, Widow lá em cima. E D.Va agora pulando. Boa, caralho. Pega aí, Nevos. Tem lugar aí pra mim? Tem não. O Gopatinho falou que ia sair pro Damiane entrar. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui na direita, na direita, na direita. O Drissi falou que... Então, eu ia sair pro Damiane e o Drissi ia sair pro Ratão. Não foi isso? O que a gente ia fazer? Falou? Falou sim que eu lembro. Falou sim que eu lembro. Falou sim. Falou sim que eu lembro. Falou sim que eu lembro. Falou sim. Tem portal deles na esquerda, hein? Tem um portal deles na esquerda, hein? Oh, valeu. Valeu, Damianinho. Ih, tem dois aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, errei a ult. Errei a ult, mano. Bora, teleporte. Levei o teleporte, levei o teleporte. Vai, vai, vai. Tô na Widow deles, lá. Tô na Widow deles, lá. Tô na batida. Porra, tô acertando a Aurea. Fala aí, irmão. Vamos, criou uma barra aqui depois. Bora lá. Ah, a D.Va me levou, gente. A Widow, Widow, Widow. Oh, roubou, roubou. Essa é a minha maldição. É rapidinho, Pedro. Tô dando a volta aqui. Alguém já quer trás. Atrás, atrás, atrás. Beleza. Continuem avançando. Vamos, gente, vamos, gente. Tem nas costas, tem nas costas. Vamos aí, fica ligeiro. Nas costas tem, tem. Tem alguém já que é trás. Vou botar no ponto que botei. Ponto de controle. Ah, por aqui eu não consigo sair nas costas deles. Fuck. Atrás, atrás. Ah, ali o torco. Ganja, ganja, ganja. Morro uma carga. Pera pra me carregar. Cê gosta. Pera aí que eu... Eu nem morri ainda não. Eu tô aqui atrás ainda. Ah, você não morreu não? Você que chama. Não. Pegou um pinto de vida, mas... Ela viu? Vamos, 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 vamos. Aqui, aqui tem um bagulhinho aqui. Me cura, pelo amor de Deus. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não, já peguei vida. Pô, na hora que eu cheguei. Matei, matei, matei. Vamos, vamos. Vamos que eu seguro os caras. Tô nas costas, tô nas costas. Vou pegar o escudão. Vai, Dress, atira nele. Levei um raio ali, uma rajada. Em cima, ativa em cima aqui. Como que funciona esse quadro desse... É o... Vai, vai. Vai só uma ataca sem vida essa porra. Levamos. Ganhamos. Ai porra, aqui o nível é outro, rapaz. 11 kills. Valeu time, foi linda. Essa senhora. Essa merda. Esse porra ali, mano. Uma Mercy no time faz muita diferença. Nossa, a Mercy é muito a pena. Caralho, que raio de jogada foi essa, mano? O cara já mata tanto que ele já nem sente, mano. Nossa, você nem sabe, né? Ih, mano, tô FK. Não vale, viu? Ninguém vai ganhar mais. Quero vencer mate. Tô triple. Vou botar no patife. Também. Oh, me deem amor. Poxa. Alô, calma, não fez nada. Caralho. Ele não fez nada. O patife, eu acho que ele tava no meio do tife. Pega, pega a rola ofensiva aí, ratão. Agora é a hora, hein, queridos. Agora é a hora que a gente não vai deixar os caras nem dominar o primeiro. Esse negócio de hatear a partida é muito engraçado, né? De você, tipo, avaliar a partida. E aí, se você ganha, você dá nota boa. Se você perder, dá nota baixa. Nossa, eu nem lembro que ele se sabe. Nossa, eu nem lembro que ele se sabe. Prepare-se para se defender. Porra, eu vou de Symmetrin. Porra. Se der ruim, eu vou de Mercy pra ajudar. Ninguém quer de Bastion. Ah, eu odeio jogar de Bastion. Ah, não. Bastion, não. Eu também não gosto. Pode jogar um Crash pra aprender a jogar com sua cor. Não, gente, precisa de Bastion, não. Relaxa. Eu vou mais ágil. Não! Não! Consegui ficar parado, não. Ah, caralho. Eu não sei como que pular com a mão. Olha o Bumbum e o BC estão contra a gente. Eu vou com Mercy. É sério? É de Mercy, então. Tem sim. O Bumbum tá lá mesmo, ó. Como é que é a história do Bumbum? O nick dele é porque... É porque o maluco da Oi... Espetou filar ele. Como é que é? Como é que é? É o maluco da Oi... Chegou pra instalar a internet na casa dele. E aí... E aí, tipo, alguns dias depois o cara ligou pra saber se a instalação tava boa e tal. E perguntou... E esse Bumbum aí? Caralho! É sério isso? É sério isso? O maluco te pediu um cozinho pra rolo, tá ligado? Caraca! Bumbum valente, mano! Na moral, o Bumbum é ele pegar um zinato. Mas e o Bumbum? Como é que tava? Agora ficou curioso, né? Agora ficou curioso, né? Não, não... Não, não... O moleque não fez nada não, pô. O moleque tinha aqui, ele tinha 11 anos. Mas o Bumbum tava como? Covardia! Ô, Damiano, qual é? Já viu o Penta? Já aguenta, mano. Já viu o quê? Já viu o Penta, já aguenta. Que babaca! Valente! Cara, é valente! Tá avistado todo mundo com eco, mano, cara. 5, 4, 3, 2, 3, 1, os adversários estão atacando. Aí, já coloquei as 6 torrentinhas. Para! A Deus, eu vou 6, 6 da caralho. Vamos jogar muito pouco. Vamos jogar muito pouco. Caralho! Não falha fora, não falha de mim. Nossa, eu acho que é o Widowmaker. Vai brilhar? Caralho! É o Widowmaker lá, mano. Tudo acepsia. Eu tenho que pegar aquela Widowmaker lá, mano. Eu peguei o Widowmaker aqui. Vou pegar ela lá. Nossa, mano. 48 pessoas aqui. Fudeu. Caralho! Tem um Ganji muito chato lá, velho. Tem. Pra variar, né, velho. Os Mike tão jogando muito de Ganji, tio. Caralho! Ah, os caras ficam soltando videozinhos sobre os heróis aí. Agora todo mundo fica usando essa porra, né? Não, mano. Eu nunca soltei do Ganji. É a minha mão de Sol. Ah, mano. Eu tô ruim com tudo, velho. Tá nesse portal aí, Widowmanes. Não enxeu, mano. Como é que funciona o Widowmaker, hein? Ela atira. Ela atira. Ela atira. Ela atira. Ela atira. Ela atira. é legal tiro. Ah, não deu gente. Ah, não deu gente. Acabei de colar uma só. Acaba o 5 na base lá. Entra, entra, Edrez. Entra, Edrez. Entra, Edrez. Entra, Edrez. Você vai te... Porra! Bom dia, querida. Ambien ta muito brabo. Boa! Porra! Eu jogo isso aqui igual você joga o Rainbow Six. Mal. Estraga o jogo, ele estraga o jogo, é isso O ratão estraga muito o jogo Ó, uma fire em cima Pô, queria uma corinha show aqui Levei a fire, levei a fire Ah, mas morri, sério, que eu morri por Junkrat Tem, tem, tem Oh, delícia de portal Caralho Caralho, errei o lado Não, gente Ah, soltaram a batida aí, mano Ó o gange, o gange pela direita Ih, acabou o portal, gente Ah, morri, no meio da ult Oh, Marisa, Marisa é minha mãe, mano É, minha mãe também é Marisa, não tem isso aí não Falta de respeito essa aí com a minha mãe, mano Joga pra caralho, inclusive Ela exime a paciência, Spider Porra Oh, oh, tem um soldier Tem um soldier, tem um soldier Mas é online aí, não, não, na vida é realmente É, 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 a noite de carros de jogador na família é Nossa, velho Caralho, mano Bora, time Caralho Gente, tem que ficar perto do carro Porra, eu tenho 5 segundos de tempo de objetivo, eu sou o primeiro Sou Mercy, sou Mercy, sou Mercy Espera aí, espera aí, me espera pra me carregar, me espera pra me carregar No diário Oi Obrigado, vambora Por que te carregar? Porque eu vou pra cima de você, entendeu? E você corre Ah, entendi Caralho, o bagulho já tá ali Tá ali, velho, já era com tudo, mano Caralho Vocês estão muito desfocados da vida Ah, foram falar do bumbum lá, velho Todo mundo emocionou, velho Eu tenho 6 segundos de objetivo e eu emocionou com o bumbum Todo mundo emocionou com o bumbum Bumbum emocionou, bumbum emocionou, pô Ah, eu tô sozinho no objetivo Eu tô conseguindo, mano, os caras estão me anulando Olha, olha, eu nasço morro, velho Não dá, gente Vai, 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 Patife Espera aí, espera aí, espera aí Vai, Patife, ela tem um bumbum ali, mano Vai, 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 calma, segura junto Me joga muito, Pedro Caraca, moleque Ah, mano Meu Deus Os caras me anularam, velho Não consegui fazer nada Tem um Genji em cima, Klan Nossa, olha isso, velho Que gordo maldito não morre, velho Porra Levei dois ali Vai, vai, pô A Lanzoca voltou muito bonito Você falou? Ah, você viu? Eu vi o Tô voltando Voltou bem pra caralho Segurei o Jump Crash lá Acho que eu vou mudar de Widow Porque... Tá dando muito certo Ó, o cara tá quase morto a Faro Matei Vou de Tracer Vai, mano, segurou 4 minutinhos aqui Vai, segura aí Segura aí que eu vou de 3 E esses caras tão na merda Tá quase quebrando meu escudo Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Nossa, tá embaixo Eles têm baixo? Não, o Pedro tá em outra parte Atrás, atrás, atrás Peguei o Hood Alguém, alguém, alguém Alguém, alguém, alguém na carro Alguém, alguém na carro Alguém, nunca morre Caralho, esse Léo, o Diniz é muito chato, velho Ó, a Faro em cima, a Faro em cima A Faro em cima Alguém já traz do Damiani Porra Pegou a Marissa Filha da puta Vai venir roupa de mulher Matei, matei Ah, essa Faro em cima A Faro tá muito miada, mano Em cima Soldado, soldado Ela tá miadaça Ela tá miadaça Puta que pariu Hum, Faro me levou, velho Nossa, puta que pariu Quero com o outro Vai pro outro Vai pro outro Perdendo Ah, bom Não dá pra ganhar todas, né Como assim não dá pra ganhar todas? A gente ganhou e me perdeu a outra Como assim não dá pra ganhar todas, porra? Jogada da partida Aí, ó, de novo O cara botando cheater, ó Ó, cê viu? Puxa direto pra cabeça É muito a embote É muito a embote, né? Nem disfarça Peguei o baixo Peguei o baixo Puxa aí, cara Ó, tá 7 votos Tá pouco feliz a Ju lá, né? Seu pai é o rato 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 Obrigado.